esse é um aquecedor de água hglp da marca bosch modelo wr350 eu comprei recentemente porém quem me vendeu não tinha certeza do funcionamento dele mas como paguei um preço acessível 80 reais foi resolvi correr esse risco aqui está a etiqueta da marca wr350 como vocês podem ver porém detectei ele pra verificar como é que estava internamente detectei que tinha água dentro do duto de gás provavelmente deixaram armazenado ao tempo pegando chuva sol e entrou água dentro da válvula aqui na válvula de gás enferrujou uma peça lá dentro sua vez corroeu os parafusos da da válvula de do gás do queimador e danificou as borrachinhas de vedação peça pela qual estou tendo dificuldade para encontrar e tive que fazer uma de silicone então esta aqui é a válvula de gás lá dentro tive que colocar uma peça de de plástico porque a que estava era de metal essa pecinha cinza e do lado de cá o compartimento das duas pilhas de 1,5 volt e aqui é a unidade de controle eletrônico que faz o faiscamento e abertura e fechamento das válvulas quando o gás é aberto aliás quando a água é aberta quando a água é aberta ela aciona um pino que se localiza aqui em baixo esse pino ele recolhe aciona uma chave micro switch essa peça fica aqui e com isso liga a parte elétrica aqui dentro dá até para escutar um barulhinho pois bem quando eu liberava a água acendia apenas a chama piloto que é através desse canudinho aqui que passa o gás e aciona essa chama piloto que fica acesa sempre porém a chama principal do queimador não acionava então tive que fazer essa pecinha de silicone e eu acho que vai dar certo vamos ver como vai funcionar essa é a válvula a qual eu tinha falado e pelo fato de ter entrado água no compartimento de gás acabou enferrujando esse tampão aqui que fica junto ao diafragma e próximo dessa válvula também enferrujou essa peça danificou as borrachinhas de vedação ficou totalmente desfigurada aqui não dá nem para identificar como era a única que restou foi esta aqui porém era muito pequenininha e também já está apresentando o ressecamento já provavelmente vai dar problema no futuro então o que eu fiz peguei silicone protegei o orifício que está aqui em baixo aqui em baixo com fita adesiva né e apliquei o silicone aqui e modelei ele quadradinho e tal deixei secar e ficou dessa maneira essa laranja aqui é a válvula da chama piloto e essa verde faz a vez do gás do queimador deixa eu tirar esse plástico agora e testar essa válvula da válvula laranja que controla a chama piloto e tem uma resistência de 34,5 ohms e tem uma resistência de 58,9 ohms e vamos aplicar a tensão e ver como ela se comporta olha lá então então essa laranja está funcionando perfeitamente vamos ver a verde também está funcionando aqui está o aquecedor com as válvulas já instaladas essa laranja é a da chama piloto e essa verde é da chama principal aqui eu liguei o multímetro para monitorar a tensão que é acionada essa válvula o terra negativo é aqui a toda a massa que está ligada aqui nesse multímetro aqui está fazendo o papel da pilha que eu não tenho pilha no momento liguei nessa fonte e aqui eu tenho ligado neste multímetro um termopar que vai monitorar a temperatura do aquecedor vamos abrir a água e aqui tem uma válvula de controle da vazão do gás que posteriormente eu vou instalá-lo em um aquecedor solar então quando a água não atinge a temperatura ideal eu tenho gás para controlar essa temperatura não assinou ele porque não abriu o gás vamos ver acendeu o momento está com 21 graus vamos ver até quando vai chegar aqui eu tenho a tensão da da válvula de abertura do queimador principal chegando a 39 graus 40 graus então está dando uma média de uns 20 graus de de ganho então aqui eu tenho um controle da vazão de gás digamos que a água do aquecedor esteja a uns 30 graus 28 graus eu consigo chegar na temperatura ideal de um banho através do meu regulador diminuindo a vazão do gás e aqui dentro também eu instalei uma nova serpentina para dar uma potencializada no momento ela não está sendo usada está sem água nela está só posicionada aqui dentro bem mais próximo do queimador eu creio que vai dar um ganho maior de temperatura e com isso economia de gás a ideia inicial era colocar esse espiral dentro da câmara de combustão mais próximo do fogo porém nos testes notei que isso não era possível o espiral é muito duro o ferro é muito grosso aliás o cobre é muito grosso e não aquecia a água então tive que arrumar uma outra câmara de combustão do mesmo tamanho da que eu já tinha o aquecedor e moldá-la para ficar as duas juntas foi o que eu fiz tive que recortar coloquei ela aqui dentro é uma câmara idêntica que já tinha de desse aquecedor então eu moldei todas as espiras aqui em volta aliás já era moldada simplesmente recortei e ressoldei após ligar o espiral em série a água vai ter um caminho maior para percorrer primeiro ela vai entrar aqui neste duto passa no espiral original que são esses dois depois ela vai descer por aqui retorna para cá através dessa mangueira entra nesse duto auxiliar que é o que eu soldei aqui este e este e por fim ela sai aqui daqui já sai para o consumo no momento a água está com 25 graus vamos ver qual vai ser o ganho após acender o gás o próximo passo é isolar a unidade de combustão com fibra de vidro lã de vidro eu creio que vai aumentar a temperatura aqui está a câmara de combustão isolada com lã de vidro e essa fita aqui que ela aguenta a caloria porém não teve um resultado tão esperado no quesito de isolar o calor do queimador porém como eu disse anteriormente vai ser ligado no aquecedor solar então no dia em que estiver muito quente eu não vou precisar ligar o aquecedor a gás então essa lã de vidro vai isolar o calor que já vai estar na água e não vai deixar esse calor se dissipar no ambiente vamos ver com a água agora a princípio estamos com 21 graus no início eu fechei toda essa região aqui com esse mesmo material aqui de lã de vidro porém não deve-se fazer isso porque é por aqui que sai a umidade do ar então estava formando gotículas de água aqui nessas aletas então eu tive que tirar e deixar livre para poder a umidade sair facilmente então estávamos com 21 graus agora com 52 não vai subir mais que isso 55 graus cerca de 34 graus que ganho este é o aquecedor solar que eu vou interligar no aquecedor a gás e que já se encontra deteriorado o painel já está todo podre que é de madeira o plástico já não existe mais mas detalhes do funcionamento eu vou dar no próximo vídeo este é o aquecedor da Lorenzetti que já está ligado no aquecimento solar de mangueira de PVC este aqui é de 7 litros então aquele da Bosch é de 18 então eu vou substituir por ele colocar ele aqui no lugar desse da Lorenzetti e esse da Lorenzetti eu vou ligar na cozinha interligando uma máquina de lava-louças ou seja a água já vai entrar pré-aquecida então vai reduzir o consumo de energia elétrica esse aqui por essa mangueira desce a água já do aquecedor solar se não tiver com a temperatura ideal de um banho eu ligo o registro de gás lá embaixo que vai acender a chama e vai me dar um controle da temperatura que eu quero aquecer aqui eu instalei uma bombinha bomba de máquina de lavar que vai pressurizar essa água para aumentar a minha vazão lá embaixo já que ele é de apenas 7 litros a espiral dele é muito fininha então eu acabo tendo um ganho na vazão de água mas logo logo eu postarei vídeos sobre o aquecedor solar com detalhes do seu funcionamento se tiverem dúvidas, críticas, sugestões só entra em contato deixando mensagem a gente vê que pode melhorar nisso aqui até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí